Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse assim acabo cometendo. Em meu ser, limita a carne e o espírito, é uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem algum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei, que no tocante do meu interior, tenho prazer na tua lei, pois tu és o meu amado. Então liberta-me de mim, até que... Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa, se você não estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então me enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou na tua presença, o meu primeiro é transformado. E eu passo a ser livre pra viver, a tua vontade ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade, e reina o espírito sobre a carne.